O que é a C1, a C2 e a C3? A C1, a C2 e a C3 é uma sigla que significa argamassa colante tipo 1, 2 ou 3. A argamassa colante é um produto industrial que serve para assentar placas cerâmicas, geralmente comercializado em sacos de 20 kg e de base cimentícia. A norma brasileira 14081 aborda os requisitos das diversas argamassas colantes. Nessa tabela é apresentado alguns requisitos como resistência de aderência e tempo em aberto para os três tipos de argamassa. E nessa própria norma, a argamassa tipo 1 é indicada para revestimentos internos. Já a tipo 2 tem características que permite o assentamento para revestimento interno e externo e a C3 uma maior aderência e maior tempo em aberto. Além dessas propriedades, tem outras complementares que a gente pode especificar em projeto, como o deslizamento reduzido, no caso de uma fachada, por exemplo, ou o tempo em aberto estendido, em casos que precise disso em determinadas regiões com condições climáticas. E aí está um exemplo de como pode ser especificado em projeto, a C3 e D, no caso aí de uma fachada em uma região com muito calor. Tem que ter muito cuidado com o uso de argamassa colante, desde a mistura com a quantidade de água certa, equipamento específico e o tempo de descanso, tempo de repouso especificado pelo fabricante. Além disso, em fachadas tem que tomar cuidado com a flexibilidade da argamassa colante e também com o processo de dupla colagem. Mesmo em peças pequenas, caso haja irregularidade no verso, fazer igual o vídeo de, pelo menos, espalhar com o lado liso da desempenadeira para fazer o assentamento correto. Esse vídeo foi oferecido pela Portocol do Grupo Sica e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brits. Até a próxima! Tchau!